Inserimos dispositivos FireCAD conectáveis nesse layout. Agora, mostraremos como conectar os dispositivos ao painel de controle. Damos unzo no painel de controle no primeiro andar. Depois, escolhemos o painel de controle para executar o comando Set Active Circuit. Após executar o comando e escolher o painel de controle de alarme de incêndio, uma lista de todos os circuitos é exibida. Queremos conectar dispositivos SLC, então escolhemos o circuito 51. Na guia Circuit, Circuitos, da paleta do FireCAD, o circuito L1 foi selecionado automaticamente, revelando o botão Connect, Desconectar. Agora, clique no botão Conectar para começar. Você perceberá que todos os dispositivos compatíveis com SLC no desenho estão agora em destaque verde claro. Verifique que o estroboscópio da buzina não está destacado, indicando sua incompatibilidade com o circuito SLC para a conexão. Agora, conectaremos cada uma das três caixas de junção ao Rizer SLC. Começamos no primeiro andar e subimos. Para realizar a conexão, selecionamos a caixa de junção, avançamos para a próxima caixa, repetimos a seleção e finalizamos clicando com o botão direito ou pressionando Enter. Outra maneira de conectar um dispositivo a um circuito é ramificar de um dispositivo já conectado. Nesse caso, como estamos conectando o circuito SLC, conectaremos ambos os dispositivos. A conexão de dispositivos e a ramificação são semelhantes. Você começa do ponto inicial e continua como se estivesse afastando o cabo ou fio daí. Neste caso, trabalhamos no sentido horário, conectando os detectores de fumaça deste andar na ramificação e na conexão. Complete a sequência pressionando Enter ou clique direito do mouse. Os endereços dos detectores foram aplicados automaticamente. Incluem o nome do painel, circuito e endereço. Essa etiqueta permite formatação. Antes de executar o comando, selecionamos um detector de fumaça, clicamos com o botão direito e escolhemos Similar. Os dispositivos selecionados executarão este comando automaticamente. A opção de formatação de rótulos de dispositivos no painel de atributos da paleta FIREC-AD oferece caixas de seleção para ocultar ou mostrar componentes do rótulo de endereço. Ao marcar essas opções, você tem a capacidade de restringir ou ampliar os dados exibidos nos rótulos quando desejar. Podemos ver os detalhes do circuito conectado pela lista de dispositivos conectados na guia Circuit Circuitos. Utilize a barra para ver. Agora vamos configurar um circuito ativo para o circuito NAC. Se inscreva no canal. O que é isso?